Ei, senhoras e senhores, com todo respeito, ele mesmo, DJ Breno, paixão Na frente dele só escanca, só rola o bobo do bomba Já pra dona de maconha eu fico cheia de tesão Já pra dona de maconha eu fico cheia de tesão Vai, bota com talento, vai, fode com pressão Bota com talento, vai, fode com pressão Bota, bota com talento, fode, fode com pressão Bota, bota com talento, foge, foge com pressão Bota, bota com talento Amor, maceta, minha xota, meu coração Amor, maceta, minha xota, meu Me pode acolher tão barra Para de larota, machucar o excesso Para de larota, machucar o baixo Machucar meu coração, amor, me bota com pressão Vem dando colocadão, no setão Amor, maceta, minha xota, meu Chupa, minha xota, meu Para de larota, machucar o baixo Machucar meu coração, amor Para de larota, machucar o baixo Machucar meu baixo Bota, 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 bota Penta, não, cocorreixa B.J. Brindo Fode com pressão Bota, fode com talento Fode com pressão Fode com talento Fode, bota, bota, com talento Bota, bota, com talento Amor, maceta, minha eixota, meu coração Amor, maceta, minha eixota, amor Me pode acolher, toma Para de laranja, machucar, é necessário Para de laranja, machucar, machucar, meu coração Amor, me bota com pressão Vem dando colocadão O macetão